Olá gente, eu estou olhando aqui uma quantidade enorme de mensagens. Obrigado pelo carinho de vocês. Fazendo muitas perguntas e pedindo mais vídeos. Olha, aos poucos, todos os dias nós estamos colocando, tá? Aquilo que você está pedindo. Agora, eu queria te pedir também para que você vá aqui na sua tela, quando você abrir, inscrever no meu canal. Olha, tem aquela setazinha aqui do lado direito, só você acessar ali, você já escreveu no meu canal. Isso é muito importante para mim e para você também, porque você vai receber todos os dias as nossas mensagens. E sempre nas nossas mensagens, coisas novas. Pedindo para fazer um chá para tirar a compulsão por doce e perder peso. Isso mesmo. Pessoas que não conseguem emagrecer porque têm compulsão por doce. Então, é um chazinho que eu vou passar para vocês hoje, que é maravilhoso para a retenção de líquidos, na perca de peso e também tirar a compulsão por doce. Olha, garcínia. Vou usar aqui, ó, uns três pedacinhos de garcínia. Colocar aqui, que é um chá, tá? Hibisco. Um punhado de hibisco, assim, um punhadinho de dedo de hibisco, ó. Moringa. Um punhado de moringa, que não é cabaça, tá? Que é um anti-inflamatório maravilhoso, um poderoso anti-inflamatório, um poderoso emagrecedor e é um poderoso também para combater o envelhecimento. A moringa é maravilhoso. Anis estrelado, que isso é para gases, para ansiedade, tá? É um calmante. Alcaçuz, que ajuda no processo de emagrecimento. Também ótimo para o pulmão. Um punhadinho de alcaçuz. Alecrim, que tira ansiedade, depressão. A erva da alegria, um punhado de alecrim. Capim-cidreira, ou capim-santo, depende da região. É um calmante natural, um punhadinho. Jasmine, que além de ser um calmante, ele também tira compulsão e até o medo, viu? Um punhado e um punhado de bulgum. Eu vou vir aqui, água fervente. Vou colocar aqui um litro de água fervente. Vou deixar aqui, para tirar todos os princípios ativos, durante 15 minutinhos. Depois, você vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Você deve preparar esse chá todos os dias. Vou tampar aqui, ó. Não guarda o chá para o dia seguinte, porque senão perde os princípios ativos. Faça todo dia de manhã um litro desse chá e vai tomando, durante o dia, cinco xicrinhas, que dá exatamente um litro. Mas é muito importante você também fazer algumas mudanças no seu hábito alimentar. Ter uma alimentação mais saudável, puder tirar tudo que for carboidrato branco, principalmente da farinha branca. Comer tudo integral, mais frutas, mais legumes, carne magra. E também fazer uma atividade física. Pode ser ter uma caminhada de 40 minutos todo dia. E tomar o chazinho e mandar essa compulsão ir embora. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.